Música Eu primeiramente Eu tenho que pegar O agulha Aí eu coloco a linha na agulha Aí eu faço o latinho Pra me começar a amarrar A varanda Da rede A agulha é essa aqui Tanto na perna Pra fazer o lacinho Pra me começar a amarrar A varanda Esse aqui dá uns 50 voltas 50 voltas O lacinho tem que ficar Dentro da agulha Agora que eu terminar o lacinho Aí eu vou começar a varanda Agora eu terminei o lacinho Agora eu vou começar a amarrar a varanda E esse aqui Que é o pauzinho que amava a varanda E esse pauzinho aqui é feito de taquara Agora eu vou começar a amarrar a varanda O pauzinho é usado pra dar essa distância igual aí Entre os pontos Não é isso? É Tá Aí você faz um ponto Depois você faz dois Depois você faz três Vai crescendo Vai se aumentar Não é isso? Coloco por cima do pauzinho Vai por dentro do meu dedo Aí por baixo do pauzinho Aí por baixo da linha com o pauzinho Enfiar na malha Aí pra serrar o ponto Agora Aumento outra malha Meu nome é Lúcia Da minha restaurante Faço reviver de 15 anos Hoje estou pagando 54 anos Hoje? Parabéns Vem Salve Legenda por Sônia Ruberti